O Evangelho de hoje é de Marcos capítulo 1, versículos de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora. Falando com firmeza, disse ao homem, Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi, começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava de fora, em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Meu irmão, minha irmã, um leproso chegou perto de Jesus. Não temos certeza de que se tratasse de lepra, ranceníase, no sentido clínico estrito. A lepra mencionada na Bíblia não era uma enfermidade única, mas muitas, incluindo fungos e mofos. As formas modernas de ranceníase eram raras no tempo de Jesus. De qualquer forma, a doença de pele daquele homem leproso era grave e provocava a impureza e excluía a pessoa da comunidade. É por isso que o leproso de joelhos pede, Se queres, tens o poder de purificar-me. Os leprosos não eram puros para a adoração religiosa e não podiam participar do culto publicamente. A reação de Jesus é de profunda simpatia. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. Prestemos atenção nas palavras e gestos de Jesus. Ele diz, quero. Essa é uma palavra de consolo divino. O leproso sabia que Jesus podia efetuar a cura, Mas não estava certo sobre a vontade de Jesus o curar. Com esse quero, Jesus dissipou qualquer dúvida. Jesus era dono de personalidade profundamente compassiva E usou tudo quanto tinha para aliviar o sofrimento humano. Ele não realizou milagres a fim de dar espetáculo, Mas somente para demonstrar seus direitos messiânicos e para aliviar os sofrimentos das pessoas que encontrava. Prestemos atenção também no gesto de Jesus. Ele estendeu a mão e tocou nele. Jesus toca no doente e não se contamina. Pelo contrário, o cura e o limpa da sua impureza. A cura foi instantânea, completa e benéfica para o corpo e para a alma. Mas antes de poder retornar ao culto, Era necessário que aquele homem obedecesse ao que prescrevia a legislação mosaica. A cura precisava ser testemunhada oficialmente. Por isso Jesus o manda mostrar-se ao sacerdote. E oferecer os sacrifícios prescritos por Moisés. Essa ordem mostra que Jesus desejava que aquele homem, Além de recuperar a saúde, fosse reintegrado à comunidade. Legenda Adriana Zanotto